O bonitão aí, acredite, é palhaço profissional e rico em orgulho. Uma linda profissão ainda, inclusive. Toda noite o Fernando se transforma no palhaço potato, patata em português. Fernando nasceu no circo 30 anos atrás. Até os avós dele já eram artistas no picadeiro. Para mim o palhaço significa muito, porque desde os meus 4 anos de idade eu venho me apresentando de palhaço. E ver o sorriso de uma criança, a alegria do adulto, sabe, isso para mim é muito gratificante. Não tem dinheiro que pague a alegria do público vir ao circo para poder se divertir e falar assim, olha o palhaço. Poxa, para mim isso é gratificante demais, demais. Pelo menos dois desses homens voadores, que desafiam o medo e a gravidade no trapézio, também são crias do circo. E olha só, Alexandre e Gabriel são pai e filho. Eu acho que a gente somos irmãos. Pai e filho estão na quinta geração de famílias de circo. O meu pai fazia palhaço, do palhaço ele foi para o equilibrista e aí depois foi para o trapézio. E daí nasceu você? Aí, sim. O circo em que eles estão hoje é o maior da América Latina e viaja o Brasil todo. Mas de trapézio em trapézio saltaram para uma carreira internacional. Trabalhei em Berlim, na Alemanha, no teatro que ele estava falando. E na França agora, com a última turnê que nós fizemos. O Alexandre, hoje com 44 anos, passou mais da metade da vida debaixo de uma lona, mas fora do país. Trabalhei em vários circos na Europa, trabalhei nos Estados Unidos, no Ringling, um dos maiores circos do mundo. E é isso que a gente vai fazer na nossa história também, né? Alexandre, Gabriel e Fernando são três dos 80 artistas fixos do circo. Tem em comum o talento, a tradição de família e a rotina nômade pulando de cidade em cidade. Eu não tenho preocupação nenhuma, eu posso sair para trabalhar tranquilo, que eu sei que meus filhos... Aqui é o nosso pátio, né? Aqui as crianças ficam brincando durante o show, né? Então eu trabalho despreocupado. É cansativo às vezes, mas já acostumou, já. E a gente ainda tem descanso também. Os artistas do circo não ficam hospedados em hotéis nas viagens. Eles têm a sua própria casa, que são trailers, motorhomes, que acompanham toda a estrutura do circo. E alguns são bem sofisticados. A gente vai conhecer aqui o do Sócrates, que é o gerente de marketing. Vamos lá? Posso entrar na sua casa? Claro, fica à vontade. E não é uma casinha qualquer, olha aqui. Estamos aqui na copa, tem uma espécie de escritório aqui do lado. Olha, cozinha, bar, uma bela de uma sala. Isso aqui é uma carreta, né, o Sócrates? É um trailer mesmo, é um trailer. É no formato de uma carreta, né? Esse, como ele é bem grande, ele tem o chassi de uma carreta e o formato de uma carreta. Mas é chamado de trailer. E aí viaja o Brasil inteiro nisso aqui? Viaja o Brasil inteiro, cara. Bota o caminhão ali, engata o caminhão, muda de cidade, muda de ares. Parece mais confortável do que o hotel mesmo, sem contar que você está habituado com ele. Ah, não. Com certeza é bastante confortável também, apesar de ser compacto, mas tem tudo que uma casa tem, né? Só que de uma forma mais compacta. Eu fiquei surpreso com uma coisa que você disse, é que o artista, em geral, tem a sua própria casa, né? Não é da estrutura do circo. É, o circo proporciona moradias, essas carretas moradias e trailers para algumas famílias ou para algumas pessoas que estão chegando agora, que estão se envolvendo com esse mundo agora. Mas principalmente os artistas que são tradicionais, que já vieram de outros circos, de outras gerações, eles todos já têm as suas casas, já desde sempre. O circo no Brasil teve uma virada de chave, uma mudança drástica no começo dos anos 2000, quando a lei brasileira proibiu espetáculos com animais dentro do circo. O circo teve que se repaginar, se reinventar. Então tinha que ter mais produção, tinha que ter mais artistas, tinha que ter mais número, né? Com a falta dos animais, tinha que ter algo mais, mais tecnologia. Muitos circos conseguiram fazer essa evolução, conseguiram se reinventar, outros infelizmente não. Então por isso que o circo passou por essa defasagem, por esse período meio crítico, até essa readaptação poder chegar nos dias de hoje. Só a lona e o saudoso romantismo não seduzem mais a plateia. Os que resistiram dependem de estrutura e artistas cada vez mais arrojados. Afinal, o espetáculo tem de continuar. Obrigado. 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 Obrigado.